Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu tô gravando há muito tempo, porque eu quero explicar pra vocês como que funciona o Scoob. O Scoob é a rede social que é voltada pra livros, pra pessoas que leem. Então a gente tem ali a opção de montar nosso estante, fazer amizade, mandar mensagens e até mesmo trocar livros, dependendo da forma como você se relacionar com as outras pessoas. Você tem a opção de colocar livros que você quer trocar e tal. Então assim, é uma coisa que eu gostei muito quando eu conheci, demorei um pouco pra atualizar toda a minha estante. Hoje eu tô praticamente recheadinha, mas eu tenho que ler um livro, eu venho aqui e cadastro o livro lido. Comprei livro, vem cá e cadastro o livro comprado, o livro novo, o livro que eu tenho. Então assim, é uma rede social que eu gosto muito. E eu resolvi trazer pra vocês de forma de vídeo hoje. Inclusive, antes de começar a mostrar a tela na mente, eu queria contar uma curiosidade que eu descobri. Quando eu descobri, eu fiquei assim, a meia hora. E Scoob, gente, significa books ao contrário. Sim, na hora eu não sei se eu achei inteligente ou se eu achei sem noção, mas é isso que significa Scoob, porque eu ficava assim, gente, é uma gomata. É uma... vou colocar a gomata aqui. É uma corujinha, eu entendo que a coruja é o símbolo de saber, essas coisas todas, né? E aí, é eu pensar o que Scoob tem a ver com coruja e tal, mas é isso, gente. É porque Scoob é books, ao contrário. Então, beleza? Então, olha só. Vou colocar o fone, o microfone agora. Vou gravar a tela pra vocês, daqui a pouco eu volto pra gente se despedir, beleza? Até daqui a pouquinho, gente. Então, gente, esse aqui que é o site do Scoob, ele tem o aplicativo também, mas eu particularmente não tô usando o aplicativo, eu venho só pelo site mesmo. O que que acontece? Quando a gente vem aqui e entrar, você pode se cadastrar, caso você não tenha login ainda, ou já usar o Facebook. Eu já entro com o meu login vinculado ao Facebook. Já tá tudo salvo aqui no computador. Então, vamos entrar. E aí que eu já caio aqui no meu perfil. Aqui do lado tem a opção meu perfil, minha estante, minhas fotos, então vamos conversar sobre isso. E aí a gente tem aqui o meu perfil, eu coloquei minha foto, você pode alterar sua foto. E aqui vem o meu resumo, ó. Ana, governador Valadares Minas Gerais. Eu tenho 204 livros lidos, eu estou lendo um no momento. Tem 101 que eu quero ler, então assim, bem pouquinho, né, gente, que eu tô querendo ler. Mas é porque me recomendam livros, eu vou marcando aqui justamente pra poder, no dia que eu tiver essa opção de escolher leitura, eu consulto aqui. Livros que eu tô relendo, nenhum. Livros que eu abandonei, 18. Livros que eu tenho resenhas escritas, 6. E aqui tem as marcações. Eu tenho 26 livros marcados como favoritos, tenho 32 livros. Desejados, 15, que são os livros que eu tenho vontade de comprar realmente. Aqui são os que eu quero ler. Nem todos eu quero comprar. Então, os desejados são 15. Então, se você tiver aí eu querendo me dar um presente, fica à vontade de consultar essa lista aqui. Eu tenho 9 livros emprestados, tenho 6 livros pra trocar. E eu tenho a meta dos 12 livros desse ano, que ele não tá certinho, não. E aqui mostra o meu perfil. Eu tenho 29 amigos, eu tô seguindo 2 pessoas, eu tenho 5 pessoas me seguindo. Sugestões, grupos e editoras. As editoras que a gente segue. E aí vai mostrando que é a minha meta de leitura. Então, gente, eu uso o escudo pra basicamente isso aqui. Por exemplo, vamos ver na minha estante. Então, a minha estante é essa daqui. Você pode, inclusive, organizar as estantes, gente. Mudar os bichinhos de lugar. Só que isso é uma coisa que eu não paro pra fazer, não. Pra falar a verdade. Olha, volta aqui. Eu não paro pra ficar organizando, assim, exatamente, não. Aí tem aqui a minha estante. Deixa eu voltar aqui, que eu prefiro aqui. Aqui do lado, tá vendo? Tem essas, as flagzinhas, que são as tags que ficam posicionadas aqui. Todos, dá um total de 324. Se eu quiser pegar só os lidos. Então, aqui tem de mostrando a cada 36. Eu posso classificá-los e tal, mas é uma coisa que eu não paro pra fazer pra te falar a verdade. Os que eu tenho classificados ali, a gente foi até por engano, tá? Então, aqui, se você quiser ter noção de tudo que eu já li. Porque tudo que eu lembrei da minha vida, que eu peguei no meu caderninho, eu coloquei aqui. Então, tá aqui tudo que eu li. O que que eu estou lendo no momento? Na verdade, eu estava lendo e eu não desmarquei aqui, gente. Então, tá vendo? Aí você entra no livro e marca. Esse livro, eu marco ele como lido. Simplesmente assim. Se ele fosse meu, alguma coisa, eu marcaria que ele é um favorito, é um favorito. Eu quero ele. Eu tenho ou não tenho. E por aí vai. E aí, aqui, mostra toda a história do livro. Que é uma das coisas muito legais também, que eu já vou voltar a falar sobre isso. Então, a minha estante, volta lá na estante, gente. Os livros que eu quero ler. São esses daqui. Todos os livros que alguém me recomenda. Eu vejo em algum site, alguma coisa. Tem uma mistura aqui. Tem livros aqui que eu já comprei e estou esperando chegar e tal. Livro relendo. Eu não costumo reler livro, então. E aqui tem a lista de 18 livros que eu não consegui terminar de ler. Infelizmente. Vê aí se você se identificou com algum. Quem não me xingar porque eu não terminei de ler. Mas esses são os livros que eu me lembro de não ter terminado de ler. Eu abandonei mesmo. Os meus livros favoritos da vida estão aqui. Basicamente são esses daí. Desejado, que são os que eu quero comprar. Então, é o que eu fico vigiando uma promoção. Se eu estou querendo comprar um frete grátis. Quero acrescentar um livro. São esses daqui que eu tenho vontade de realmente comprar. Avaliado, como eu disse. Acho que isso aqui foi meio que por engano. Resenhado, que eu peguei do blog e vim aqui e editei. E a minha estante, efetivamente, que são os livros que eu tenho, são esses. Desses que eu tenho, seis estão disponíveis para troca. Então, se vocês tiverem interesse, já vou falar sobre essa troca aqui. Tem nove nessa parte. Uma parte está emprestada. Está vendo, gente? E minha meta de leitura estão alguns aqui. Nem todos eu consegui achar. E-book, e-book digital. Eu ainda não tenho nada, nem audiobook. Se você quiser pesquisar aqui, vamos pegar o origem, que foi o último livro do Dom Brown. Então, esse daqui é o vídeo do livro do Dom Brown. A gente tem as avaliações. Tem quantas pessoas leram, quantas estão lendo, quantas querem ler, quantas releiram, quantos aceitam, abandonaram. Já tem aqui pessoas que, favoritos, desejados, trocam. Então, por exemplo, que falam que tem troca. Você entra aqui e vê quem quer trocar. Aí, por exemplo, você vai mandar mensagem para esse Rinaldo. Oi, Rinaldo, tudo bom? Eu vi que você está querendo trocar o livro do Dom Brown. Vê se eu tenho um livro que vocês interessam. E aí, vocês combinam de trocar os livros entre si. E aqui tem uma propaganda básica do Google, né? Do que a gente mais consome. Então, dá não para ver que a pessoa vive olhando sapato. Então, aqui tem as edições, tem os livros similares, tem as resenhas. Aqui mostra que tem 134 resenhas no total. E vídeos. Inclusive, o meu videozinho está aqui, porque eu mandei e tem um total de 10 vídeos. Se você quiser ver todos os vídeos, vai mostrar aqui, ó. Ele não está mostrando todos os vídeos, não. Mas é por aqui que você vai ver. E aí, mostra sobre o autor também e essas coisas e mais. Então, assim, a questão da troca, gente, como que funciona? Está vendo que aqui no meu perfil, cadê meu perfil? Eu tenho aqui a minha descrição. Coloquei o blog, o canal e o Instagram. E eu coloquei trocas confiáveis. O que acontece? Essa Natália aqui é um perfil que a gente trocou livro e foi confiável. Então, qualquer pessoa que você combinar de trocar livro, a forma da gente informar as outras pessoas, que as pessoas são confiáveis, é através disso aqui. Então, se você trocou, você combina com a outra pessoa, se chegou direitinho. Porque tudo é combinado entre vocês. Qual que é o recado? Você bate papo com as pessoas. Quando eu combinei com a Natália, foi aqui. A gente trocou o WhatsApp. E aí, a gente... A gente combinou. Combinou. Cada uma deu seu endereço, pagou seu frete e o livro chegou aqui. É confiar mesmo. Só que aí a gente tem essa questão de... De deixar aqui no perfil que a pessoa é troca confiável. Está vendo? Por exemplo, lá no perfil dessa Natália, possivelmente, vai ter... Ah... Cadê, gente? No perfil da Natália, possivelmente, vai ter o meu... Aqui, ó. Trocas confiáveis. Vai ter o meu perfil aqui, Ana. Provavelmente sou eu. Então, assim... Essas aqui são as pessoas com quem ela fez troca. E quando você for conversar com alguém, você perguntar... Ah, como que é a sua troca e tal? A pessoa vai falar... Ah, eu já troquei com fulano. Você vê lá no perfil. Porque você não vai colocar uma coisa no seu perfil, gente. Sendo que a pessoa não é confiável. Então, se você trocou pela pessoa, você recomenda realmente a pessoa. Mas, basicamente, é isso, gente. Eu adoro o Scoob. Ele tem a questão também de ser vinculado ao Facebook. Então, eu posso marcar, por exemplo... Tem aqui, ó. Quando eu colocar um livro como lido, ou como eu estou lendo, ou como eu abandonei... Ele posta no meu Facebook automaticamente. E aí, eu gosto disso porque, às vezes, eu terminei de ler um livro. Acabei de marcar que eu tenho o livro, ou que eu troco. Alguém vem no meu Facebook e fala... Ah, eu não sabia e tal. É uma forma de você informar o mundo também, a sua vida literária, basicamente. Mas, então, é isso, gente. Esse é o Scooby. Bora voltar para a tela, gente. Só um minutinho. E aí, gente? O que você já falou? Deu para entender direitinho? Pois é. Muito legal, não é mesmo, gente? No sério. Quando eu descobri esse Scooby, eu fiquei muito feliz. Porque eu gostei muito da ideia. Eu sei, inclusive, que existem outras redes sociais de livros. Porém, como eu já gostei do Scooby de cara, eu já preferi manter só um, porque manter mais um, eu acho que não faz tanto sentido. Mas, se você conhecer alguma outra, usa, prefere, por algum motivo, deixe seu comentário aqui. Vamos conversar sobre isso. Caso tenha alguma funcionalidade que eu tenha passado por cima muito rapidamente, você que quer saber meus detalhes, pode perguntar aqui também. Se eu souber, eu vou te responder. Se não souber, a gente descobre junto, beleza? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, se inscrever no Scooby, marcar lá a amizade para a gente continuar o nosso papo por lá e por aqui também, beleza? Então, deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas.